Olá meninas, então vocês já não me vão ver, eu estou só aqui para divulgar o resultado do sorteio que houve no blog, o sorteio de Natal, eu demorei algum tempo, mas não foi possível, eu vou fazer o sorteio pelo random.org, as participações foram poucas, mas eu não me importo, foram apenas 13, eu já pus aqui o random e aqui os números que vou sortear e vou fazer então o sorteio e o número que saiu foi o 2, vamos lá então ver quem é a pessoa com a participação 2. A pessoa com a participação 2 é a Sara Matos, eu vou então mandar um e-mail à menina e ela terá 48 horas para me responder, as meninas não ganharam, não fiquem tristes, com certeza vou fazer mais sorteios no blog e a menina ganha, eu espero que tenha gostado. Então é isso meninas, por agora é tudo, eu continuo doente com uma voz linda, portanto não vos chatei mais, desejo-vos bom ano e é isso, tchau, beijinhos. Tchau, tchau.